Ô minha aranha, você não chupou sua pirulita ainda? Mas ô maranha, será que o palhaço chupou o pirulito dele? Ah, ele chupou? Ele tá com dor de barriga, palacinho, palacinho. O que é isso? Nossa, palhaço, olha aqui. Você não foi no banheiro? Você já foi no banheiro? Isso aqui não é banheiro, você tá achando que esse cantinho aqui é banheiro? Ô maranha, o que é isso? Nossa, galerinha. Ô maranha, põe o pirulito dentro da máscara aqui, ó. Onde você vai? O que você vai fazer? Você vai sentar o maranha aqui pra quê, palacinho? Ô maranha, tira o pirulito daí, ó. Ela escondeu o pirulito, palacinho. Mas o que é isso? Você vai conseguir tirar o pirulito daí? Mas você vai fazer o quê? Ah, vai dividir, mas pirulito não tem jeito de dividir. Gente, não tem jeito. Gente, como que divide o pirulito assim certinho no meio? Não tem jeito, palacinho. Nós vamos jogar o chinelo pra dividir. Que isso? Ô maranha. Ah, ele falou que é com a mão que divide. Gente, não é karatê nem nada. Não vai dividir, você vai acertar no maranha? Não, já vai pegar até impulso. Olha lá. Fala assim, fala assim. Oi. Que isso? Não. Esse aqui é seu amigo, ô maranha? Ele é seu amigo? Não. Aí tem problema. Eu falei pra você. Fala assim. Faz assim, eu vou resolver seu problema. Levanta. Galerinha. Problema resolvido, palacinho. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um pirulitão igual aqui. Pode ser? Pode ser? Então tá. Fala pra uma aranha levantada ali. O pirulito da uma aranha foi 20. Nossa, a bola tá indo embora lá, palacinho. Ô maranha, enquanto o palácio vai buscar a bola, o que que é isso? Faz assim, ó. Tira o pirulito daí, ô maranha. Xinho do céu. Vai, levanta aqui, ô maranha. Olha aqui. Ó, pega o pirulito e corre. Corre. Gente, porque aí o palácio não vai pegar seu pirulito. Vai. Vai, ô maranha. Vai pra lá. Nossa, gente. Olha lá onde como... Olha lá, ô maranha, onde o palacinho tá. Nossa, ô maranha. Ó, pega o pirulito e vai embora. O que que é isso aqui, ô maranha? Tá caindo seu olho. Vai embora. Nossa, o palacinho tá vindo, gente. Correndo pra pegar o pirulito dele. Olha pra quê. Corre. Ô maranha. Ô maranha, você vai ter esse pirulito pra um palacinho. Você gostou, palacinho? Não. Tá quebrado. Ah, tá quebrado. Galerinha, olha que engrave. Ele chutou. O pô miranha deu o pirulito pro palácio. Ele tá rico. Vocês têm que virar o pirulito assim, não dá pra ver. Gente, quem que vai ver o pirulito assim? Alguém tá vendo? Coloca aí nos comentários. É assim. Parece que não entende que tem que ficar assim, palacinho. Ó. Vai aqui. Já erramos o seguinte. O maranha vai dar uma lambidinha e depois vai dar pro palacinho dar outra lambidinha. Tem que dividir. Não tem língua. Ah, o maranhão, deixa eu ver. Tem pobre. O maranhão não tem língua. Como é que ele come? No olho? Ah, eu duvido. Como assim, galerinha? O maranhão come no olho. Que que é isso? Ah, ele come assim, fala assim. Ó, ele tem pobre, você sabia? Você tá dando remedinho? Olha praquilo, galerinha. Nossa, gente. Ou, se o pirulito cair, sabe quanto foi esse pirulito? 50 reais. Vou descontar 25 do palácio e 25 do maranhão. O palácio ganha 50 centavos por mês. O maranhão ganha 2 reais por mês. Por quê? Por quê? Por quê? Vou contar uma coisa pra vocês. Depois que o palácio começou a falar, ele não deixa mais eu falar nos vídeos. Ele arruma a falação. O maranhão não tem que ter boca mesmo não. Porque o maranhão ia falar demais, credo. O que que é isso? O que é isso? Vai me bater, o maranhão? Se você bater no palhaço, eu deixo você comer lá em casa. Não, mas você já bateu nele, o maranhão. Não. Arthur, cadê o maranhão? Você não sabe cadê o... Gente, o que que é aquilo ali? O maranhão, o que que tá acontecendo, o maranhão? O que que foi? Ah, não, o maranhão. Gente, o maranhão tá fazendo cocô no chão. Ah, não. Arthur pegou o cocô do maranhão. Que isso? O maranhão. Pera aí, o maranhão. Eu quero entender. Pega lá que cocô lá, o maranhão. Gente, o maranhão fez o cocôzão e pegou com a mão. Pega lá, o maranhão, pra mostrar pra todo mundo aqui. Vai, o maranhão, cheira o cocô. O maranhão, o cocô é seu, o maranhão. Deixa eu ver, deixa eu ver. Gente, olha aqui, galera, esse cocô aqui. Esse cocô, galera, é o cocô do maranhão. Olha aqui que eu vou fazer com o cocô do maranhão, galera. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Do maranha. Tadinho, o maranhão caiu. O maranhão, eu tava brincando. O maranhão, acorda. Arthur, vem pra cá, vem pra cá. O maranhão. O maranhão vai acordar rapidinho, galera. O maranhão, tem rango. E o maranhão, já sarou. O maranhão. Vem aqui, faz assim, ó. Gente, o palacinho hoje, diz que vai pagar o rango. Tá bom? Pode ser? Você vai lá, pega o palacinho. Vocês podem rangar lá, perto do Fernando lá. Tá bom? Vai. Nossa, palacinho. O que que é isso aqui? É uma vaca? É um passarinho. É um vaca. Touro. Formiga. Não é palacinho. O que que é palacinho? É um passarinho, menino. Passarinho. Ah, ele voa, galera. É pra aquilo. O passarinho, sabe o que que é? É o cérebro dele, que não pensa esse cérebro aqui. Palacinho. Você comprou com o seu salário? Nossa, foi com 10 mil? 10 reais. O maranhão, você comprou com o seu salário essa bola, maranha? Os meninos da rua batem no miranho e saem correndo, gente. Isso é incrível. Não, você já tá de oi na bola dele. Olha lá, eu tô falando. Os meninos da rua aqui batem no maranhão e saem correndo, palacinho. Segura, segura. Vai me segurar? Aí eu seguro pra você sim, palacinho. Gente, sabe o que acontece? O palacinho recebeu ontem. Recebeu. Quanto você ganha por mês mesmo? 50 centavos. Ah, 50 centavos. Você sabia que o maranhão recebeu 1 real? Escuta, eu quero o aumento pra 75. Tá bom. O maranhão ganhou 1 real. O maranhão. O maranhão ganhou 1 real por mês, uai. O que é que ele ganha mais que eu? Gente, o palácio tá reclamando que ele ganhou 50 centavos. Porque os outros 50 centavos tem que comprar remédio pra esse cérebro seu, o maranhão. O que? Tá falando. Escuta, escuta, escuta. Ah, ele tá falando pra você me acertar. Ah, não, já sei. Ele tá falando pra me acertar o palacinho, galera. Então tá, peraí, peraí. Pronto, tem que acertar esse palácio mesmo. Aí, tur. Aí, tur, vem cá. Deixa eu te falar uma coisa. O maranhão falou que vai te dar um saco de doce. Pode pedir pro maranhão. Não falou, maranhão? Viu? O maranhão disse que vai, ó, maranhão. Vem. Vai lá no Fernando comprar doce. Palácio, vai você. Vai lá no Fernando. Compra doce. Põe na conta do miranha. Vai lá, pede pra pôr na conta do maranhão. Você que vai pagar, o maranhão? Aí, o maranhão disse que vai pagar. Leva, Arthur. O maranhão, quem acertar as continhas, palacinho, vai ganhar essa bola. O maranhão, quanto que é 2 mais 2? 2 mais 2. Quanto, o maranhão? Gente, o maranhão é bom de conta, hein? Agora, palacinho. Palacinho, quanto que é? Faz sim, Patu, palacinho. Quanto que é 1 mais 1? 1 mais 1, palacinho. É 3. 3? O que, gente, ele falou que é 3, mas ele mostrou 1, 4. Tá errado. 1, 2. 4, 5, 2. Nossa, o maranhão, levanta aí. Levanta aí, o maranhão. O maranhão, quanto que é 5 mais 5, o maranhão? Quanto que é? É 2. Nossa, o maranhão. Gente, o maranhão tá indo pra escola? O maranhão, fala pra todo mundo dos inscritos aqui que tem que ir pra escola. Viu, galerinha? O maranhão falou que tem que ir pra escola estudar. E o que você fala pros inscritos? Tem que estudar? Tem que estudar, viu? Pra ficar... É, gente, o palacinho vai na escola, só que ele vai ter problema. Olha aqui, ó. Palacinho, quanto que é? É, 2 mais 1. Faz assim pra você. 2 mais 1. 2 mais 1. É 5, é 5, menino. Nossa, é 3, palacinho. É 5. 5. Nós vamos fazer o seguinte, galerinha. Eu vou dar a bola pro palacinho. O palacinho tem que parar de faltar da escola, maranha. Tá escutando, palacinho? O palácio? Que isso? Nossa, que isso?